Pobre, dor de lata é pequenininho, cada vez. Eu conheci uma situação, né? Só que a minha fama no bairro onde eu moro é de, né? É de bem adotado, né? Entendeu? Entendeu? É de bem adotado. Aí ela foi querer se envolver comigo. Falou, não, mas eu tô com medo que a tua fama é que você é estragador. Eu falei, como é que é? Falei, não é assim não, filho. Eu também tava querendo. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Pra você não ficar avariada. Eu vou fazer uma promessa. Vou fazer uma promessa. Olha o que você vai falar. Vai só ter a tampa da caneta, falei pra ela. Aí eu fiz uma promessa, Cadalberto. Aí ela falou, tá legal. Aí eu cheguei, aí cheguei e comecei a executar, né? Mas ali, né? Comecei a executar, Cadalberto. Já tinha ido a tampa da caneta toda. E ela lá, daqui a pouco, ela começou a se empolgar, começou a se empolgar. Ela falou, Paulinho e Gogó, esquece, vai, arremessa tudo. Aí eu olhei, eu falei, não, filha. Trato é trato, não é mal, não.